Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu sabia que não devia usar essa roupa, está tão fora de moda que cheira a mofo. Eu devo estar parecendo uma... cafona. Desconto de 10% em roupas meninas e de 40% em xadrez. Venham, crianças, vamos fazer compras! Desculpe, moça, não pode entrar daqui com esses bichos. Não esquenta, eles são domésticos. Você se mata? Nossa, elas nunca ficaram desse jeito. Ué, eu não conheço você. Eu acho que não. Hum, alguma coisa nesse queixo. Ah, já sei. Você é Bruce Wayne, o bilionário. Hum, e melhor disponível. Eu posso ajudar, moça? Ai, ai, chegou a namorada ciumenta. Lembra de mim? Aquela festa de caridade há alguns anos, a que o Coringa assaltou, eu era a palhacinha apontando a arma para você. Ah, tudo bem, eu saí dessa vida de crimes, está vendo? Sim. Agora estou reabilitada e pronta para uma vida normal. Isso é mesmo muito bom. Tchauzinho. É, a gente comete um errinho e parece que ninguém esquece. Tudo o que eu estou querendo é uma chance justa de recomeçar. Isso não é pedir demais, é? Bom, não. Nossa. Eu só quero levar uma vida normal, sem a polícia me perseguindo. O eco é o problema. Pode parar aí. Eu não fiz nada. É o alarme da segurança. Me dê o vestido de volta, tá bem? O vestido é meu, eu paguei por ele em dinheiro. Eu sei, mas deixe-me tirar o grampo de segurança. É uma cilada, já entendi. Mas não vai me levar de volta para a cadeia, pobalhão! Mas o que é isso? Fique aqui. Ela correu para lá. Provador. Eu sei que tudo não passou de um simples mal-entendido. Não vai querer estragar tudo no seu primeiro dia de liberdade, vai? Moça. Eu tentei fazer tudo certo, mas não. Eles não querem deixar eu me corrigir. A sociedade me acusa. Sai fora, riquinha. Estou armada. Fica fria aí, mulher. Eu te iri. Venha, vamos, mãe. Segura! Eu te iri. Eu te iri. Ensai eu te iri. Eu te iri. Então eu te iri.